Olá! No dia 25 de maio, os vereadores aprovaram um projeto de lei. Esse projeto autoriza a aplicação das sobras das vacinas contra a Covid-19 nos locais de vacinação. De acordo com a matéria, as sobras das vacinas deverão ser destinadas a profissionais que atuem nas atividades essenciais reconhecidas pela legislação municipal, estadual e federal. Na mesma sessão, os vereadores aprovaram a formação de uma comissão especial. Essa comissão irá analisar projeto de lei complementar que altera o Código de Posturas do município. A alteração trata sobre cemitérios, um novo regramento para exumações. Confira mais detalhes no site da Câmara. Já na sessão plenária do dia 27 de maio, passou em primeira discussão, projeto que altera a lei que prioriza a vacinação contra a Covid-19 aos professores. Pelo projeto, será facultativo aos professores e aos funcionários da educação o exercício da atividade de forma presencial, enquanto o município não disponibilizar a vacina contra a Covid-19. O projeto deve ser votado na sessão plenária do dia 1º de junho. Também no dia 27, os vereadores formaram uma comissão especial que irá analisar projeto de lei complementar que altera o Código de Posturas do município. O projeto altera o valor da multa e o tempo de regularização em caso de notificação de sujeira em terrenos baldios. No dia 28 de maio, o Parlamento realizou a instalação da Procuradoria Especial da Mulher. A Procuradoria é um órgão interno da Câmara de Vereadores, sendo responsável por receber e encaminhar denúncias de todos os tipos de violência ou discriminação contra a mulher que chegarem ao poder legislativo. A vereadora Marina Calegaro será a Procuradora da Mulher aqui na Casa Legislativa. Segue até o dia 30 de junho a campanha do agasalho da Prefeitura Municipal de Santa Maria. E a Câmara é ponto de arrecadação. Podem ser doados roupas, cobertores e além de alimentos não perecíveis. As doações podem ser feitas durante o expediente da Casa Legislativa, que é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. As doações devem ser feitas na presidência da Casa Legislativa. Saiba mais sobre o que acontece aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, nas nossas redes sociais e no site da Câmara. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da Câmara.